Segunda semana das noites fora do eixo aqui no Viela Cebu Café Tem um patrocínio do Conexão Vivo e do Governo da Bahia E hoje eu quero mostrar pra você um pouco mais desse espaço que é o Viela Cebu Café Que abriga toda quinta-feira as noites fora do eixo Vem comigo Então pessoal, estamos aqui no Viela Cebu Café, você está vendo aqui a banquinha E agora a gente vai invadir a sede do Coletivo Suíça Baiana Que é a que promove toda essa noite fora do eixo Como vocês podem ver, o pessoal está ali trabalhando Mas agora a gente vai conversar com ela, a primeira dama do Coletivo Suíça Baiana Luísa, mas não é a que voltou do Canadá Luísa, como é essa relação de ter um escritório dentro de um bar? Ah, super interessante, porque a gente está dentro do ambiente que tem o show E ao mesmo tempo é o lugar que a gente trabalha, que a gente convive, que a gente é uma família Vamos sentar um pouquinho aqui pra conversar um pouco Porque vocês têm uma relação aqui diferente no Viela Vocês têm uma parceria um pouco diferenciada, não é isso? Isso, a gente faz os shows aqui toda quinta-feira, também agora nas sextas A galera pode vir visitar, a gente tem uma loja aqui dentro Vocês podem ver, nós vendemos os CDs das bandas, todos os materiais E tem uma relação com o Viela, que são super parceiros, super amigos E eu faço um convite pra todo mundo que quiser vir Visitar a gente, dar ideias de banda, trocar informações Estamos disponíveis Pois é galera, o convite está feito A máfia italiana não invadiu o Viela, sempre o café, nessa noite fora do eixo Pois é, estamos aqui com o pessoal do Distigo Globo, Malforia e Camilo Oliveira E eu vou conversando, falando com o Camilo aqui, perguntando como é que ele acha de ter um espaço Especialmente pras bandas locais, como é o Viela, sempre o café O espaço alternativo, né, sempre foi muito valorizado pela gente Uma alternativa que não costuma tocar mesmo nos locais, né Devia, mas não costuma tocar nos locais, assim, mesmo que a galera haja como badalados Mas é como o Viela tem aí, acho que nesses mais ou menos dois anos de história Que tem contribuído bastante, assim, pela cena local, né Agora com o Malforia aqui, com esse som, explica um pouquinho mais desse som desse tipo Temos umas coisas, umas referências, assim, bem da região mesmo Tipo jazz, tipo country, só coisa que rola bastante aqui no Vitória da Conquista O blues do Brasil está começando a dar as caras agora, de uma forma mais, assim, personal, assim Então a gente está levantando essa bandeira do blues nacional, tá? É o distintivo blue aqui na noite fora do eixo do coletivo do Sul-Sabaiano Fica ligado, tem muita coisa rolando aqui em Vitória da Conquista A parceria é a seguinte, a gente cede o espaço pessoal, trazer bandas de fora Pra poder estar fortalecendo a cena musical em Conquista As bandas daqui também poderem sair É bem interessante, porque em questão das bandas locais Eu incentivo pras bandas que estavam com carência de um lugar pra estar tocando Que legal E é bom de trazer as bandas de fora Que a galera conhece um som novo Um som bem underground, assim, bem legal Estamos aqui com o pessoal da Joe e a Gerência Que é o Joe, Rick, Bruno e Mimi Joe, quero saber como esse projeto, você que toca com a pitch, baixista da pitch Bom, Joe e a Gerência é um projeto criado pra gente se divertir, até pra tocar Pra tocar, porque a gente gosta de tocar E Bruno toca com o pitch também Pra gente tocar nos momentos vagos da gente Quando a gente tivesse qualquer coisa, qualquer momento livre Ó, vamos tocar, porque a gente gosta de tocar A parte da gente é tocar, sacou? O que é que vocês trouxeram aqui pra Vitória da Conquista? Bagunça Vamos fazer bagunça hoje, hein? Então é isso que a gente vai ver agora há pouco Com o pessoal da Joe e a Gerência A gente vai ver agora há pouco Quem tá interessado em conhecer bandas novas Quem é curioso pra ir atrás de música E não esperar a música chegar até você Acho que aqui é o lugar ideal Quem é curioso pra sempre, eu já falo muito Quem é curioso pra ir atrás de música Legenda Adriana Zanotto